O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele é, por sua transversalidade, a tecnologia está basicamente em todos os ministérios, funciona como uma ferramenta de auxílio, de desenvolvimento de projetos dos demais ministérios. Nós temos, nesse momento de pandemia, uma função central, que obviamente envolve diretamente a ciência, a ciência é a única arma que nós temos para vencer o vírus em si, combater o inimigo em si, e ainda a parte de tecnologia, inovações e comunicações complementam outros dois eixos. Então, basicamente, nós operamos em três eixos. Um ligado diretamente à ciência, às ações da ciência, o outro ligado à tecnologia e inovações, o desenvolvimento de sistemas para combater os impactos da pandemia, e o terceiro, voltado com as comunicações, para manter o sistema estável e manter tudo funcionando com as pessoas em isolamento e assim por diante. Nós temos aproximadamente 154 ações realizadas pelo Ministério, eu não vou discorrer sobre isso, além do trabalho normal do Ministério em situações como o nosso Centro Espacial de Alcântara, que tem sido desenvolvido ao longo desse trabalho, é uma coisa que vai ser realmente um empreendimento muito importante para o governo, um empreendimento muito importante para aquela região, para o desenvolvimento econômico e social. Nós temos avançado bastante nesse sentido. Também, com relação à instalação de backbones, de fibra ótica, na região nordeste, na região norte e centro-oeste, então, na região nordeste, são 77 cidades, aproximadamente 2.500 instituições de ensino, mais de 700 instituições de saúde também, então, é um empreendimento extremamente importante também para o desenvolvimento daquela região, além da região norte, com mais de 10 mil quilômetros de fibra nos rios, que vai interligar basicamente todas as cidades da região norte. E a centro-oeste, a ideia, principalmente a parte agrícola, para trazer conectividade para o campo, que é também extremamente importante. Nós temos essas 154 ações, além das normais que nós temos acontecendo. Nos três eixos, a parte de comunicações, a gente tem mantido as comunicações estáveis no país, graças a um trabalho coordenado com as operadoras e outras entidades do setor de comunicações, assim como de radiodifusão, telecomunicações e radiodifusão. Na parte de desenvolvimento de tecnologia, nós temos feito aplicações e investimentos, tanto no desenvolvimento de inovações, estamos falando em ventiladores, estamos falando em, por exemplo, vamos ter quatro ventiladores completamente nacionais, desenvolvimento de tecnologia nacional e assim por diante, além do aumento da produção desses componentes do Brasil, assim como equipamento de produção individual, coletiva e etc. Na parte de ciência, nós temos algumas prioridades ali. A primeira, reposição de medicamentos, a segunda, testes diagnósticos, a terceira, vacinas. Mas hoje, eu pedi esse tempo para focar, quem quiser saber das ações do Ministério, para entrar em www.mctic.gov.br, ali tem todas essas ações descritas. Mas hoje, eu gostaria de focar, eu pedi esse tempo para falar com relação a pesquisas de reposição de medicamento. O Ministério, por sua natureza, trabalha com pesquisas de desenvolvimento. Então, desde lá de fevereiro, no Laboratório Nacional de Biociências, nós temos desenvolvido essa reposição. O que é reposição de medicamento? É usar medicamentos que já existem na farmácia, para testar quais deles poderiam ser efetivos no combate ao COVID, também, além das suas funções normais. Então, desses dois mil medicamentos que foram testados inicialmente em sílico, usando inteligência artificial, cinco deles foram selecionados. Desses cinco, eles foram para o teste in vitro, ou seja, com células reais no laboratório. E desses cinco, um deles se destacou com uma efetividade de 94% para redução da carga viral. E esse medicamento é a nitazoxanida, um remédio comum para giardia, para rotavírus, etc. Ele não tem nenhum efeito colateral. Então, é uma possibilidade de que ele funcione no combate ao COVID. Dado isso, nós partimos para os testes clínicos, ou seja, testes com pacientes, pesquisas com pacientes, com voluntários. Nesse primeiro protocolo, é um protocolo científico, logicamente, para demonstração clara e, sem nenhuma dúvida, a nível internacional. Também eu tenho essa relação com mais 15 países. Nós trocamos as informações. Ao mesmo tempo, nós estamos testando esse medicamento aqui no Brasil. Outros países estão testando outros medicamentos também, inclusive a hidroxicloroquina. E os testes da nitazoxanida têm sido conduzidos, essas pesquisas com ela, para esses 500 pacientes. Se nós tivéssemos, por exemplo, os 500 pacientes hoje fazendo os testes, em 15 dias nós teríamos a resposta se o medicamento funciona ou não. As indicações de que funcionam são extremamente positivas, ou seja, isso é uma coisa muito boa para a gente imaginar. E a novidade que eu estou trazendo hoje aqui é que ontem nós iniciamos um segundo protocolo, porque esse primeiro protocolo ele trabalha com pessoas, com pacientes que estão com febre, com início de pneumonia, ou seja, com aquele vidro fosco na tomografia do pulmão. Ou seja, já pega de um certo nível de sintomas. Nós estamos começando um outro teste hoje, aliás, ontem começou esse protocolo, e esse protocolo segundo ele pega os pacientes sem quaisquer sintomas, basta que tenham testado positivo no COVID. Por que isso é importante? Porque nisso nós conseguimos medir a carga viral no início do protocolo e ao longo do tratamento, que dura cinco dias e mais nove dias de observação, então nós conseguimos medir a evolução da carga viral e conseguindo demonstrar que o remédio funciona para redução dessa carga viral, nós temos aí uma arma poderosíssima contra os efeitos do COVID. Então está aí mais uma arma, a gente vai precisar agora de 300 pacientes, ou 300 voluntários, não são pacientes que só testaram positivo, nessa segunda bateria, ou seja, nesse segundo testes clínicos, e com isso nós teremos muito em breve, se Deus quiser, um remédio para combater o COVID no início. Eu falei devagar essa parte, porque é importante entender que é realmente um ganho muito grande, e às vezes as pessoas falam assim, por que o Brasil vai desenvolver isso? Isso não está sendo desenvolvido em outros países. Bom, o Brasil tem uma capacidade muito grande, com os nossos cientistas, com os nossos pesquisadores, com as nossas infraestruturas, lembrar de tanto que a gente já sofreu com relação a outros problemas no passado, de dengue, chikungunya, etc. Então os nossos pesquisadores são excelentes de nível internacional, reconhecidamente internacionalmente. Então isso é uma coisa que, muito em breve, nós teremos aí um resultado que vai nos ajudar a trazer o país à situação normal, se Deus quiser. Então é isso, eu gostaria de agradecer e deixar o Ministério à disposição, como sempre, para qualquer dúvida ou para qualquer ação que nós podemos fazer em conjunto. Obrigado. 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 Obrigado.